É isso aí gente, uma hora dessas eu já tô é cansado de entrevistar tanto artista bom aqui na primeira festa do trabalhador Inauguração do Sinal da Rede Brasil em Paricoera Sul Safados do Porró, você já conhece Safados do Porró ou não? Vamos conhecer agora, vamos tocar ideia com eles? Fala pra mim meu querido, que sucesso todo é esse lá em registro? O negócio tá ficando grande? Tá bem, graças a Deus né, o público tá gostando bastante Tamo aí, tamo do jeito que o povo gosta, isso que é importante Fazendo muito forró, que é a minha tradição, eu que sou nordestino né, sou do Ceará Há 12 anos que tô aqui no Vale do Ribeiro fazendo muito forró Forró, forró é a cara do Vale do Ribeiro hoje? Porque o forró parece que o pessoal aqui tem uma queda maior pelo forró? Isso, forró tá pegando não só no Vale como em todo o Brasil né Forró hoje tá muito avançado, forró hoje tá muito eletrizado, aquele forró gostoso Que todo mundo curte, todo o público hoje gosta do... Que todo mundo curte, todo mundo curte, todo mundo curte